Olá, aqui é o canal Lapidando Pedras de Gemas. Hoje eu vou mostrar para vocês vários livros que vocês podem estudar e complementar com as aulas que a gente se vê aqui no canal. A parte teórica é muito importante para que a gente não fique uma coisa só prática. A gente tem que conhecer as pedras, os mundos das gemas. O primeiro livro que eu sempre indico é esse Pedras Preciosas, do Kali Rao. É um livro muito bonito, onde você vai ver um guia enluxado com 130 variedades de gemas. Então, ele vai te mostrando como funciona o livro, como que você vai fazer. Aqui, toda a parte de garimpo, mineração, joias, a formação das gemas, como elas se formam, os garimpos que você pode conhecer, as estruturas cristalinas das gemas. E ela vai te mostrando, vai te detalhando cada tipo de gema. Rubi, a safira, tá vendo? Ela te dá a dureza, tá? Te mostra vários tipos de safira, safira em color, cor, safira verde, rosa, que a gente só acha, né? Que a safira é azul, né? A safira amarela. Então, ela vai te dando a dureza, a composição e a estrutura cristalina. E ela detalha também todas as pedras por cor. Ela te dá as pedras por cor. Então, se você não sabe qual é um tipo de pedra, pedra. Por exemplo, se tem uma pedra amarela, você não sabe aqui, você vai ter, ó, vários tipos, tá vendo? Ela vai te detalhando quais são as pedras amarelas, as pedras verdes. Esse livro é muito interessante, ó, as pedras, quais são as pedras azuis? Então, ele bota aqui, tá vendo? As gemas pretas, quais são? Então, é um livro que vale a pena, tá? Outro livro que eu gosto muito é A Identificação das Gemas, do Anderson. É um livro mais didático, um pouco mais complicado, mas se você quiser saber uma coisa mais técnica, vale a pena também, tá? Eu sempre indico também todos os três livros do Julius Roger Sauer, que ele foi o fundador da Amsterdansauer. Ele tem três livros, A Eras do Diamante, O Mundo das Esmeraldas e Brasil, Paraíso das Pedras Preciosas. A Eras do Diamante, ele te explica detalhadamente todo o mundo do diamante, quem quer trabalhar o diamante, é muito interessante, tá? Ele foi o fundador da Amsterdansauer, hoje já está com os filhos, e ele foi um homem à frente do seu tempo. Escreveu esses livros maravilhosos, tá? Mostrando a história de cada lugar, aqui que a gente tem as minas. Aqui, ó, Curumandel em Minas Gerais, onde se achou muito diamante, olha a quantidade que tinha, tá? Como que você trabalha os diamantes, como que é a forma de cristal delas, tá? E é um livro que você tem que aprender e estudar, porque ele foi uma pessoa extremamente entendida em pedras, diamantes e esmeraldas. O Mundo das Esmeraldas dele também é um livro maravilhoso, foi ele quem mostrou as nossas esmeraldas para o mundo, tá? Ele aqui, ó, mostra, o autor visitando a Esmeralda de Muso e na Colômbia, e ele vai mostrar aqui, ó, ele tá aqui na entrada das minas, tá vendo? Trabalhou muito, pesquisou muito, tá? Também aqui, ó, foi em Chivor. Enfim, ele foi uma pessoa espetacular, o autor que andou pelo mundo, aqui, ele tá aqui, ó, tá? Andou pelo mundo, ele examinava em Campos Verdes, tá vendo? Que também é uma área que tem muito, muito esmeralda. Esmeraldas maravilhosas, e ele fez, abriu pra gente um mundo que a gente não conhecia até então. Vale a pena, o Mundo das Esmeraldas. E o terceiro livro dele, que é o Paraíso das Pedras Preciosas, que são livros de uma beleza maravilhosa, tá? Ele mostra, além das peças pontas, ele mostra as pedras brutas, tá vendo? Coisas lindas, ó, todo um trabalho maravilhoso que ele, junto com sua família, fez na joalheria Amsterdansauer. Então, são os três livros que eu realmente indico, tá? Porque são livros que você vai ter, além de um livro muito bonito, você vai ter, vai melhorar a sua cultura, tá? Em termos de joias e pedras. Outro livro que eu indico é o Rochas e Minerais, do Walter Schumann. É um livro também um pouco mais didático, tá? Mas ele mostra, tá vendo? Todos os tipos de talhe pra lapidação. Ó, explica bem. Ó, tipos de talhes para gemas. Ele explica bem isso, é muito importante pra quem é lapidado saber isso. E também, eu indico... É... O... O Gemas do Mundo, que é dele também. Que eu não tô com ele aqui, mas Gemas do Mundo, todos esses livros vocês encontram na estante virtual. Ele tem o Gemas do Mundo, que pra mim, pra quem tá iniciando, é um dos maiores livros de todos os tempos. Quem lê o Gemas do Mundo já vai saber bem o que que é o mundo das gemas, tá? Ele, além de tudo, ele trabalha cada pedra, tá vendo? Tomadinho, ele fala, granada. Então, ele te dá informações super importantes. Tem fotografias também muito bonitas, ó. E aqui ele vai falando, ó. Uma laquita, topazo, etc. Então, ele vai te mostrando tudo. Isso é muito importante saber. Nós temos também esse Gemas, que é um guia prático, um guia simples, mas muito interessante. Ele te fala sobre a formação das gemas, tá? Ele é distinguindo as gemas pela parte de aspectos dos cristais, como eles são, tá? A escala de mols, que é muito importante você saber, tá? O teste, como é que faz. A escala de mols é dureza de 10 pra 1. Então, do diamante até o talco. E aí, você vai trabalhar, você repara o quarto, o topazo, 7 e o 8, que são as pedras que a gente mais lapida. Florita, apatita, 4 e 5, você presta atenção, porque um canivete arranha levemente. Uma lima de aço arranha. Então, você vai ter dificuldade na hora de fazer a lapidação dessas duas pedras aqui, tá? A apatita, aquela pedra azul muito linda, todo mundo gosta, acha linda, mas na hora de lapidar, sofre muito. Então, vamos começando a trabalhar mais com os quartos e topazio. E os quartos são ótimos, porque eles têm uma dureza em torno de 7 e você não vai ter tanto problema. Aqui, nós vamos, então, ele fala, ó, sobre cada um também. Tá vendo? Safira, Crisoberilo. Então, é um livro, além de bonito, vale a pena você ter. Seria gemas, guia prático. Também tem na estante virtual. Eu quero mostrar também na parte de lapidação esses três livros. A Arte da Lapidação, que é do Francis Spence. Esse aqui, do Eric Schor, Lapidação também, muito bom. E a Introdução da Lapidação, do Pense Graus. Esses três livros são em inglês, você também acha na estante virtual. E eu vou dar uma folheada pra vocês, pra vocês verem como que cada um se comporta. Aqui, você vai ter um... Esses livros são livros antigos, mas ele mostra, tá? Muito, é detalhes. Pra você que tem dificuldade com o inglês, você faz a tradução. Então, você vai ver, você pode ir traduzindo as folhas. É trabalhoso, mas você vai ver que tem, ó, várias dicas pra você trabalhar. Ó, aqui, tá vendo? Como é que você coloca corretamente a pedra. Como é que você faz os seus cabochões. Tá? É um livro muito legal. Muito polimento. Como é que você corta e faz o polimento. Aqui as peças já prontas. Então, é um livro que vale a pena. A Arte da Lapidação é um livro que eu gostei muito. E trabalhei muito, estudei muito com ele. E através deles é que eu faço meus vídeos. Através desses livros é que eu faço os vídeos pra vocês. Aqui também nós vamos ter... Esse livro é o... Do Eric Schor. Ele é um livro, assim... Dos três, talvez seja o que menos você precise. Mas também é um livro que sempre abre alguma coisa. Sempre te mostra alguma coisa. Tá? O polimento. Tá vendo? Como é que você faz. Então, é um livro legal de você ter. Tá? Mostra as máquinas. Aqui os cabochões. Ó, que lindos. Então, vale a pena você trabalhar esses livros. Aqui a introdução da Lapidação, do Krauss. É um livro, talvez, de todos os melhores. Ele mostra... Tá vendo? Uma senhorinha aqui, ó. Tá trabalhando. E mostra muita coisa. Mostra como é que você monta. Tipos de carven que você faz. Então, é um livro que realmente vale a pena. Os estúdios. Os lugares onde começaram as lapidações. Tá? Aqui, uma dica. Se vocês procurarem o Yin Wan Lin, que é um carven chinês. Ele tá aqui, ó. Trabalha com peças maravilhosas de carven. Esse tipo de trabalho, ó. Trabalho que a gente até mostrou. Então, vale a pena, ó. Tá vendo? Trabalhando com carven, ó. Com desenhando nas pedras. Que é uma das modalidades de tipo de lapidação que você pode fazer. É um mercado muito bom. E com muito pouca gente. Tá? Você desenha ou você desenha em cima da pedra. Depois você corta. Tá? Também trabalhando com vasos. E isso aqui vai ampliando. Tá vendo, ó. Elas trabalhando com flores. Aqui os dopes, ó. As pedras. Aqui os desgastes. É coisa mais antiga, né? Mas que estamos aí, ó. Fazendo. Então, esses três livros valem a pena. Vocês estudarem neles. Todos os livros que eu mostrei aqui são livros que estão na estante virtual. Não adianta a gente querer só fazer a prática. A gente tem que ter a teoria também. Pra que a gente conheça qual pedra, que tipo de pedra que nós temos. Que as pedras que nós estamos trabalhando, comprando, bruta, realmente vale a pena, né? Nós somos uma escola de joalheria e de lapidação de pedra chamada Joias da Vila. Atelier Joias da Vila. E seria interessante vocês comprarem esses livros, investirem um pouco nos livros. Tem outros também. E principalmente, lembrando que Gemas do Mundo, do Walter Schalman, também não tá aqui. Mas é um livro maravilhoso. Vale a pena a gente investir pra que a gente não fique uma pessoa empírica, só com a prática. A gente tem também a teoria e sabe comprar melhor os nossos pedras brutas pra que se transformem em pedras lindas e lapidadas. Tá?